Música 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 Sela que eu faço as vezes Criança Saiba de mim É por isso que você está se escondendo assim? Estou em problemas de подумando Consigo escarro, como me drovaro, me drovante, me drovoso. E Lydia, sua fiel companheira. É mesmo, Lydia? Ela nunca me responde, cara. É sempre chato. Então, aqui estamos em Whiterun. Eu comprei um ferro e uns negócios aqui. Vou fazer umas adagas só pra ganhar dinheiro. Vamos fazer, vai. Não ganhar dinheiro, mas vocês entenderam. Ganhar um XP. De ferraria, hein. Pá. E vender pra mulher aqui. Floodar o mercado de adagas. Né? Demorou. Pronto. O resto é foda-se. Então, no último vídeo eu mostrei um negócio pra vocês, ó. Sobre talvez irmos lá na cratera, dentro de dragão. E tentar buscar um... É, buscar um dos shouts novos lá de poder. Não sei se isso é... Legal já? Sabe o que isso é legal de fazer já? Vamos lá. Por que não? Mas são daqueles vídeos que eu fico passeando e tudo mais loucamente devagar. Sai de quests, né? Pra ganhar XP e tal. Já que isso se mostra de veras necessário. Porque eu sou meio bosta ainda. Então, vamos passear. Vamos nos aventurar. Talvez aqui nas quests principais não seja a melhor ideia por hora. Ó, o problema é... O lugar mais próximo que eu tenho... É Mortal. É Mortal. Eu vou andando de Mortal até lá. De Mortal. Como é que é aquela música? Ok, Mortal. Né? Morre, não morre. No final. Redundância é foda, né? Sandy. Sempre poeta. Mas, vamos lá. Demorou. Aqui tem um tiozinho que vende as paradinhas negras lá, né? Do mal. Evilness. Mortal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra. Sitio. Dominicano. Aqui é mais ou menos perto do colégio Winterhold. Onde que é o colégio Winterhold mesmo? Nunca lembro. É lá na puta que pariu aqui, ó. Winterhold. Lá. Longe pra porra. Depois a gente vai lá. Eu posso até virar o Archmage. Pra ter aquele quartinho pra mim. Eu nem ser mago, sabe? Eu vou nas missões e ajo como um guerreiro. Não tem problema, sabe? Só não precisa ser o mago pra fazer as quests de Winterhold. É louco isso, né? Então, vou ver se eu faço isso depois. Vou lá e viro o Archmage. Porque foda-se. Só, tipo, aprendo restauração, né? Que é cura. Coloco, tipo, restauração máxima. Tem que tomar cuidado. Que aqui tem um bichão meio cabuloso, cara. Sério. Sério. Isso aqui é o mais legal de Scar. Você ficar passeando aqui no desgraçado. Pronto. Tipo, passeando sem sentido. Não, não vou nem pegar isso. Eda, Lydia. Lydia! Ah! Olha lá ela. Se pode uma coisa dessa, né? Bem, eu quero prender a arqueria foda logo pra eu fazer uma armadura boa pra Lydia e pra mim. Arqueria não. Que que é arqueria? Ferraria? Sou nível 23 de ferraria. Ferraria e encantamento. Que é um negócio que é cabuloso. Que é pra eu poder ser autossuficiente. Mas vai um tempo, hein? Hum. Hora ou outra eu fico fazendo. Vai. É mais legal. Ao invés de eu fazer de uma vez só e ficar flodando eu mesmo. Tão forte. Lydia, não, não, não. Lydia! What the fuck, Lydia? Mulher. Tô encrenqueira do caramba. Caramba, Lydia. Agora já foi, né? Aquele F5. Caralho. Eita. Não é um... Também é uma porra da... Eu sei que eu não deveria ter vindo aqui. Caraca. Tentei defender, não deu muito certo. Mas vamos lá, vai. Ah, cadê minhas poções de cura? Ué, cadê meu shout, pô? Ai, caralho. Cadê? Por que eu não posso usar? Peraí, eu não posso usar o... Como é que é o negócio? Ih, corre. Corre, mulher. Eu não posso usar o shout enquanto eu estou shoutando. Rapidão. Calma aí. Sai. Sai, demônio. Peraí. Não, cadê? Aqui. Caraca. Não, não. Caralho. Uh. Por pouco, por pouco. Caraca. Deixa eu tirar essas flechas bostas daqui da minha costa. Que ela esteticamente me incomoda. Cadê a... Cara, a Lídia, velho. É uma desgraçada, é sério. Maldita ser essa mulher. Uh. Receita de poção de paralisação. Isso é legal, cara. Ah, vou pegar porque vai que eu não tenho, vai. Vamos lá, Lídia. Calma aí. Calma aí. Aguenta aí, Lídia. Aguenta aí. Tá. Estou fazendo um negócio aqui. Deixa eu comer uns alimentos, vai. Carne cozida aumenta pra caramba, vocês viram? Lídia, o que você está fazendo aí? Você matou a galera já? Por que que você... Lídia, quieta a mulher. Nossa senhora. Lídia. Mulher. Sua vida. Vai morrer desse jeito. Ai, caralho. O que é isso, viu? Lídia. Também me deixa matar também, né? Roubando o frag aqui. Se bem que eu e que ia roubar o seu frag, mas enfim, né? Tá, então. Vamos saquear esse lugar, né? Já que você limpou ele. Caramba, mulher. Ninguém pediu pra você fazer isso. Ninguém mandou, ninguém pediu. Não precisava. Mas não, treta. Me hidrou... Me hidrou treta aqui, né? Sempre ativo. Caramba. O que que tem nesse negócio agora? Vamos ver. Nossa, eu tô... Tem nada de bom até o momento. Não tem lixo. Literalmente, não tem nada. Não tem um baú. Eu tenho um baú com porcaria, mas não tem nem baú. Sério? Um forte vazio? Talvez aqui em cima tenha alguma coisa? Não? Meu! Oi? Ah, tá. Talvez lá dentro tenha. Mas até o momento nada. Vamos ver. Na frente, não? Não. Ok. Então a Lydia começou uma treta com um lugar que não tinha nada. Desnecessário. Bem desnecessário, viu, Lydia? Mas já que estamos aqui, né? Por que não? O negócio é ganhar XP, treta, né? Ah, ótimo. Muito bom. Ah, oi? Ah. Você que entrou na frente, pô? Você que começou. Tem a poção aqui. Preparado para morrer. Uma boneca. Ok. Vou pegar em primeira pessoa um pouquinho. Vamos lá, vai. Quase nunca joga em primeira. Armadilha, né? Legal. Onde você está? Tem a... Ah, do outro lado. Ah, tá. Hum. Lydia, minha filha. Você está comigo, né? Tá. Eu estou com fove 90, né? Estou. Ô, louco. Ô, louco. Esqueleto meio overpower aqui. Mói, nué. Como é que é? Você se rende? Que putaria é essa, mulher? Se rende. Tá bom. Tá achando que é assim que funciona, hein? Ai, me rendo. Aham. Tá bom. Lydia, calma, mulher. Estou saqueando as coisas. Eita, porra. Acertei a Lydia. Boa. Boa, mulher. Prato. Virou porra. Sai de cima, Lydia. Você atrapalha muito, mulher. Caramba. Só queria saquear as coisas aqui. Tinha uma comidinha aqui feita. Com amor e carinho pra minha mãe. Só queria olhar. Lydia. Caramba, Lydia. Rapidão. Ok, quase. Vai. Hum. Eu manjo. Vamos lá. Cadê? Eita, peca. Calma aí. Vocês não vão me matar? Pronto. Lydia chegou na última hora, né? Eu ia tomar uma enrabada aqui. Botas finas. Cadê a outra? Fugiu? Fugiu, né? Ah, bom saber. Olha. Pão pra caramba, velho. Ectoplasma, caraca. Ok. O que aconteceu aqui? Que todo mundo derrubou... Os livros no chão. Nada aqui. O que é isso aqui? Tá. Forou a sangrenta. Não posso olhar livro por livro, né, cara? Isso não dá certo. Hum. Não. Hein? Tá, tem uma quest. Ah, aquela porta lá? Não, é outra. Eu tô meio perdido já. Mas sei lá. Tô pegando as coisas aqui. Por que tá tudo, tipo, derrubado? Como se tivesse... Roda aquela... Aquela treta cabulosa aqui. Hum. Vou pegar porque eu não sei, né? Vai aqui. Da Edra. Tá bom. Pesquisar bolsa de boticário. É a bolsa do boticário, velho. Loucura. Leia. Vamos dormir uma horinha aqui? Só para recarregar... Recarregar... A venerazinhos. Caramba, velho. Eita porra. Calma. Calma. Pera aí. Deixa eu dar aqui. F5. Porque qualquer coisa eu volto e tento de novo. Tá vendo? Caraca. Calma. Eu tenho... 5 tentativas e mais o meu loading. Vai. Caraca, velho. Difícil. Picklock isso aqui. Tem como. Eu sei que tem como. Opa. Ah. Aí sim, né? Eita porra. Um necromago. What the fuck? Why the nods? The nods remembers. Alguém morreu. Chave do forte. Runa de fogo. Poção de guerreiro. Rapaz. Matamos o... Necromago. Easy, easy. Ah. Não é um diaço. Aumenta a furtividade. É. Robar um vinho. Mais flor. Cara, machado alinhador é bom pra ficar pegando lenha. É um bom jeito de ganhar dinheiro. Querendo ou não vender lenha infinita, sabe? Demora pra caralho. Mas dá pra ganhar algum dinheiro vendendo lenha. Algum. Ah, rapaz. Deixa eu olhar lá atrás que a gente não olhou. Vai aqui, né? Deve ter algum caminho pra quem não tem habilidade de picklock, né? Deixa eu ver. O que tinha aqui, cara? Ok. Tá. Uma chave aqui. Hum. Tá tendo uns loot bons esse negócio aqui, né? Um monte de livro. Preguiça de olhar a todos. Uma calavinha de ferro. Uma harota aqui. De boinas. Um queijo. Cara, dá pra comer. Tô pegando. É o novo lembo do Midrovar, né? Dá pra comer, tô pegando. Alho. O que mais? Acho que só isso. Eita que tem coisa aqui. Pera aí. Então, calma. O valor é bom. Isso é bom. Rapaz, tem um negócio de refinar a arma aqui. Tem umas macumbas da hora aqui. Olha só. Matei um cientista, rapaz. O cara pesquisando aqui sobre coisas importantes. Falei, matei o cara, velho. O que que tinha pra cá? Ah. De boa. É. Tudo isso começou por sua culpa, Lidia. Não me culpe, tá? Pelo devaneio a parte aqui. Mas foi culpa sua, tá? Você começou. E nem vem dizer ao contrário. Porque é isso mesmo. Por que que eu saio desse forte? É. Nossa, buguei. Sério. Nossa. Você vai ter que dar a volta mesmo? Ok. Lidia, sua necessidade. Ah, velho. Puta, fodeu. Porque a Lidia tá dando a volta. Sério? Morreu? Caraca. Boy, de boy. É, vocês tão fraquinhos, hein, meu filho? Tem umas receitas boas aqui pra pegar. Pronto. Tô bem vivão. Nada como saber uma curinha básica, pelo menos, né? Cara, pelo menos o Vindrovar nasceu com algumas habilidades. Olha. Upei? Pode usar a restauração? Caraca, meu. Cara. Resistência, vai. Nossa, bem que na verdade é saúde. Tira encantamento. Os encantamentos são mais fortes. Deixa eu ver se eu posso aumentar a ferraria aqui. Uma forja de alguma coisa aqui. É, né? Ainda não. Ainda não. Cadê a restauração? Aqui. A restauração era o bicho, hein? Velho, demorou. Essa cura aqui tá se mostrando necessária. Tô sendo prático e simples com o Vindrovar 2017. Ou, 2016. É, 2016 barra 17. Coisas úteis. Ele precisa ser forte. Ele precisa aguentar porrada. Ele precisa saber se curar. É, basicamente, o que é necessário pra um homem independente e adulto. Né, não? Vejo que é dependendo de poções. Que coisa trouxa, né? Percai duas maneiras de você upar pra ser o suficiente com a sua vida, né? Ou você fica forte o suficiente pra nada te machucar. Ou você fica fodão na alquimia. Ou você fica fodão em restauração. Eu acho que alquimia é bom pra você ter poções cabulosas. Ih, dragão! Lidia! Dragão! Temos um dragão, Lidia! Dragão, Lidia. Bora matar o dragão. Um dragão por vídeo, quase. Vamos lá. Eu oro com o orc. Você sabe, né, Lidia? Que você vai ser meu bote expiatório, né? Esse dragão vai parar aqui, que eu não acho. Deixa eu achar a minha pedra de... Pra ficar escondido. Você vai vir ou não vai? Vem, dragão, pô. Ué? Ah, bichão, eu não vou traçar você não, velho. Se você quiser vir aqui, vem aqui, tá? Não vou ficar atrás dos outros, não. O que mais que fazer na minha vida? Vem, Lidia, tá bom? Eu não vou ser... Eu não vou requisitar ninguém. Eu tenho que ser requisitado. Sou importante. Bicha, sou famosa. Então, caguei pra você, dragão. Tô nem aí. Né, Lidia? Pois é. É assim que se faz. Cadê meu machado de batalha orc? Eu detesto quando eu fico com a flecha nas costas. Tampo a minha arma bonita. O negócio é ficar bonito. Não tem que ser forte. Tem que ser bonito. Esse é o resumo da vida. Você não precisa ser bom nas coisas. Precisa parecer bom nas coisas. Você tem que ser bonito. Ser bonito, você consegue tudo. O pior é que é verdade, cara. Que triste, né? Dá um F5 aqui. Pós-dragão desistir de mim. Cara, ele cagou pra mim. Foi pra montanha. Falei, vem. Falei, foi ou não? Uh, conheci caminho. É verdade. Eita. O que aconteceu aqui, gente? Uita. E essa redguard aqui? Era uma tapeceira aqui. Uia. Ela tinha alguma riqueza com ela aqui. Maluco, ma... Eita. Não, carne de cavalo não, cara. Que errado. O que fizeram aqui? Que maldade, velho. Mataram a mulher. Que coisa... Terrível. Já se viu uma coisa dessa. Onde que estamos, aliás, no mapa? É. Estamos no caminho certo. Estamos na direção do sucesso. Vamos chegar na ponte do dragão. Vamos conhecer a ponte do dragão. Em nossa... Pequena caminhada e aventura aqui. Vamos ter um ponto de fast travel aqui perto, né? É uma cidadezinha. Deboinha. Dá até pra cortar uma lenha aqui. Ganhar um dinheiro. Vender umas coisas, né? Dá um oi. Olha. Que dólar. É a ponte do dragão mesmo, né? Tem um coelhinho sossegado aqui. Né, coelhinho? De boa? De boa. Tá sossegado. Tá bom. Oxe. Ok. Ponte do dragão explorado. Cheiro de cidade pacífica. Boa noite, senhores. Alguém se encontra nesta bela... Fogueira? Sentaria aqui um pouco. Lidia, sente-se. Sente-se comigo, Lidia. Coma um pouco. Curta a paisagem? Acho que não, né? A Lidia, às vezes, nem sempre ela é amigável. Vamos cortar umas madeiras? Vamos. Por que não, né? Um homem de verdade? Corta sua própria lenha. Que ótimo. Agora eu tô carregado demais aqui. Nossa. Merda. Tá bom. Vou ter que jogar fora essa merda. Sério. Vem que eu tenho coisa pra caramba, né? Lidia! Vem aqui. Eu tenho certeza que eu tenho que levar suas ferramentas. Pois é. Hehe. Pode ficar. O que mais? Não, machado eu quero pra mim. Véi. O que você pode levar pra nós? Esse aqui. Esse é o almo de aço. Se quiser usar também, à vontade. As roupinhas aqui, ó. Pode pegar tudo. O que mais? Variados. Cara, esses blocos aqui de... Uma bonequinha. Minha lenha pra ficar. Ótimo. Hoje o dragão comigo. Por isso que eu tava pesado. Pronto. Se não me engano, tem uma mina aqui de... De... Ebony Arrow. De... Ebony, né? Que chama? Enfim. Se eu não me engano, né? Boa noite, senhor. Guarda. Eu tenho que perguntar. O que o dragão doido faz quando ele foi submetido por os Graveiros? E o 390. Hum. Eu não quero saber não o que você... O que você tá falando, cara. Desculpa. Só dei boa noite por educação. Aí eu poxou... Sabe quando você dá um... Você falou tudo bem, tudo bem. Sabe? Só por educação e a pessoa continua o papo. É chato. Posto avançado. Né? Aquela bela passeada de leve na cidade. Só pra dar aquela conhecida, né? Ó, tem uma... Ó a cachoeirinha de leve aqui. Vamos lá, Lydia. Montanha acima, mulher. Cadê ela? Lydia? Mas ela só se embanana, né? Oh, caramba. Porque agora... Sempre ganhou duas... Duas lenhas, cada vez que você corta uma vez. Eu sempre achei que era menos, que era um. É, tipo... Eu pensava que você podia deixar ele coletando lenha, tipo, pra sempre. Saca? Aí você volta depois de um tempo e ia ter lenha e você tinha dinheiro, basicamente, pra vender. Eita! Lydia, helpa nós! Pronto. Vou pegar e fazer couro. Fazer uns couro, fazer umas adagas depois, basicamente de graça. Olha que da hora. Né, voazinha. Né? Eita! 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 Você sai daqui. Caraca! Morri. Ok. É um tigre dentro de sabre, velho. O negócio é cabuloso aqui. Mas é aí que tem que upar. É aqui que o negócio é louco. Vamos lá, Lydia. Vamos lá, mulher. Temos uma tarefa difícil aqui. Tem um tigre dentro de sabres. Se puder ir na frente, pra distrair, eu agradeço muito, tá? Porque sempre dá muito certo. Não! Não! Não mata o lobinho! Não mata o lobinho! Deixa o lobinho em paz. Só os lobos malvados. Evil lobos aqui. Meu fusil rodar resolveu só até um certo ponto. Lydia, vem aqui. Ah, você trocou de... Ah, trocou. Olha lá. Cadê? Olha ele lá. Olha aí, Lydia. Ah, vem. Fala sério, cara. Pronto. Ô, louco. Você não quer saber de mim, não? Quer dizer, não quer saber da Lydia, não? Aê. Isso. Pronto. Morto. É isso aí, Lydia. Distração, você sempre dá certo. Jogar sem um companion. Ah, não! Raposinha. Não, vou pegar pele de raposa aqui. É uma puta mancada, cara. Tem nada aqui, não? Tem nada aqui, não? Eita, Lydia. Calma, mulher. Ela vai empurrando os outros assim. Fica forte de educação. Tô aqui passeando de boa. Você sabe que as coisas são... Nem tudo pode ser com tanta pressa, assim, sabe? Ah, de novo, gente. Pô, vocês são chatos, né? Caraca, tanto de lobo. Já que vocês estão aqui, né? Já que é assim que vai ser... Uh, tem uma toquinha de lobo aqui. Não deve ter nada, né? É claro que não tem nada. O que que eu esperava? Lydia, bora. Morrer. Mulher. Muriel. Se tu me cheira, treta. Ó, árvore do Game of Thrones aqui. No topo da montanha. Caramba. É, realmente parece pra caramba. Eita, eita. Não, Lydia, Lydia. Ó, deixa pra lá, tá? Tem uma pool de uma base aqui. Não treta, por favor. Cadê a Lydia, velho? Lydia. Ai, caralho. Ufa, ufa, ufa. Ok. Tá. Eu tenho muito medo da Lydia se embrenhar no negócio desse. Eu não querer me meter e ela morrer, sabe? Então, melhor não. Deixa pra lá, né? É uma puta base aqui. Vamos pelo cantinho, tá? Aqui tá. Não treta, por favor. Você consegue? Aguentar. Segurar aí essa onda. Maravilha. Que bom. Caralho, onde que eu tô, cara? Olha a flor de ninho. Ninho. Tem várias, né? Aí, ó. Altas. Ixi. Lydia. Não, 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 não. Ah, tá. Ufa. Ufa. Tá bom, né? Tem ouro, bicho? Por quê? Desde quando? Ah, tá. Onde estamos, Lydia? Sinto cheiro de... Ó, um caranguejinho aqui. Pronto. Hum. Aquele F5 cabuloso. Alô? Hum. Não, não, não queria ir. Não era pra entrar ainda. Eu não vou explorar cada caverna que eu encontrar. Você tá muito curiosa, do meu gosto. Caramba, viu, Lydia? Vem aqui. A gente tem que chegar no nosso destino. Vem aqui. É aqui? Vamos um pouco mais pra frente. Temos que pelo menos chegar nesse lugar aí. Que eu acho que é lá em cima, aliás. E certeza deve ter um inimigo cabuloso aqui no meio. Cara, esse episódio vai ser a Lydia treteira. Tá foda, viu? Só quer saber de tretar, mulher. É, eu tô vendo aqui. Por que vocês fizeram isso, gente? Ah, um vampiro. Cara. Essas bostinhas. Por que vocês fizeram isso, gente? Desnecessário. Morreu, eu tô... Eita. O que vocês estavam fazendo aqui? Eita, nós. Vocês estavam... Vocês estavam matando o cara? Sugando o sangue dele? Gente. Safar Jupiter. Pera aí. Como é que é? Frutas de Jupiter. Tá. Essas musiquinhas do Skyrim também, né? É uma delícia atrás da outra. Não é que é F5, né? Porque vai que eu morro. Tem que voltar lá atrás. Mas olha. Será que o Shout vai estar em... Em campo aberto, assim? Alô? Caratera Dragon Tooth. Ah! Eita. 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 Lidia. Lidia. Cadê minha distração favorita? Eita. Lidia. Mulher. Olha aqui, Lidia. Você tá agachadinha aí, filha. Ah, bom saber. Olha, Lidia. Você não pode comigo. Caraca, Lidia, velho. Cadê minha cura? Pera aí, rapidão. Rapidão. Ah, Lidia. Você não pode comigo. É muito respeito que eu tenho pra essa mulher, gente. Me esporte uma coisa dessa. Vem, dragão maldito. Mandar um Fusul Rodar em você. Ah, não posso ainda. Cadê essa mulher, velho? É demais. É parrudez demais pra uma pessoa só. Isso, gasta o Fusul Rodar, cara. Ótima ideia. Ai. Não é isso não. Não é isso não, moço. Caralho. Essa tela tremendo também não ajuda, né? Ah, dragão. Ah, dragão. Droga. Lidia, se prepare, Lidia. Eu não tenho um shout, gente. Não morre, Lidia. Lidia não morre. Lidia é imortal, velho. Ó, dragãozão. Ué, porque eu não consigo acertar. Ai, ai. Caraca. Calma aí. Caraca. Calma aí. Não. Ah. Esperto, cara. Só nas macumbas, vai. Vamos lá, vai. Cutuca a vareta dele, vai. Deixa eu botar uma poçãozinha de... Caralho. Só mais um pouco. Ai. Morra, dragão. Você está morto. Obrigado, Lidia. Hum, S2. Uh. Conseguimos. Orgulho. Orgulho dessa dupla. Desculpa ter te trocado no outro playstore, Lidia. Desculpa. É... Se bem que você ficou em casa cuidando da Lúcia, né? Então... É. Nem de tudo ruim. Ah. Eu não sei o que eu estou falando. Ah, um monte de dragão absorvido. Ah... Não tem como pegar nada? Não, né? Mas tudo bem, vai. Uh. Essas lutas de dragão estão sendo cabulosas, hein? Sem a Lidia eu não daria conta. Né, Lidia? Ai, que amor. Me drovar chi para a Lidia. Não se... Ixi. Eita, nós. Cara, torrado. Tem fumaça dentro do corpo dele. Coitado. Não é engraçado? Ah, tem um shout. Um shout novo? Ai, meu Deus. Ah. Ah, fúria elemental. Qual é a palavra? Hum. Parece que está encantado. Ah, tem que ser uma arma sem encantamento? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não lembro da coisa. Mas, enfim. O que que deu na arma? Deixa eu ver. Nada. É, vem. Pelo jeito, deixa o meu ataque mais rápido. Isso, ó. Vamos olhar o que tem no baú aqui. Hum. Uh. Uh. Hum, hum. Hum. Lute bom. Um dos lutes do bão. Não é não, Lidia? Puta, agora será que eu vi essa bota maldita aqui? Não fica nada a ver. Ué, tem menos. Nossa, é uma merda, na verdade. Tá achando que é bom? Que merda. O que que eu tô usando aqui, aliás? Amuleto de o quê? É, aumenta a resistência, tá? Tem que fazer alguma coisa melhor depois. Se eu tiver a chance. Mas eu vou ficando por aqui neste vídeo ideal do Skull 5 Sky, gente. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Lembrando, deixe seu comentário, seu like, me insere nas redes sociais. Ajuda horrores. E eu vejo vocês amanhã para mais dois vídeos de Sky, beleza? Um grande abraço pra vocês. Tudo de bueno. E até mais. Tchau. Tchau.